Fala galera do canal, tudo certinho? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal Silvas Tutores E hoje eu quero falar com você sobre fatura do seu cartão, principalmente para aquelas pessoas que estão tentando gerar a sua primeira fatura dentro do Santander Teve alguns inscritos que acabou nos relatando o que estava acontecendo Eles informaram o seguinte, bom Silvas, eu fiz a compra e no momento da compra a minha fatura continua zerada Mesmo fazendo mais de uma compra, a fatura continua com valor zero E o vencimento está mostrando um vencimento totalmente diferente do mês atual Estamos no mês 7, mês 8 e nesse momento aparece lá que o vencimento será no mês 1 Então o que isso está acontecendo e por que? Eu quero me informar, pronto, então eu vou falar com vocês agora Mas antes eu quero te pedir aquela ajuda, você que não é inscrito aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho Então dá um pulinho lá no nosso outro canal também, o Silvas Cartões e Créditos Onde trazemos bastante conteúdo para vocês Beleza? E se você tiver dúvida com um dos nossos vídeos, tanto aqui quanto lá Por favor, por gentileza, deixe nos comentários abaixo que será um grande prazer responder todos vocês Ok? Então vamos aí para o que interessa Bom, isso acontece na maioria dos casos, não quer dizer que é para todo mundo que está gerando a sua primeira fatura Está com o seu primeiro mês do cartão, porque também pode acontecer com você aí Que já usa o seu cartão há bastante tempo e teve esse procedimento Olha só galera, quando você faz uma compra, ele vai ter uma data de processamento Não quer dizer que você vai fazer a compra e o limite vai continuar Podem perceber que todas as vezes que você faz uma compra e efetua a compra O seu limite ele vai reduzir Porém, não vai ser lançado na fatura aquela compra tão rápido Por isso que existem casos que você está gerando a sua primeira fatura Você consegue gerar com mais facilidade O que acontece? Quando você vai lá no comércio, vai lá no supermercado e efetua aquela compra Ponto, você fez a compra, voltou para casa O seu limite reduziu imediatamente no momento da compra Isso eles fazem para que não tenha erro mesmo Então eles são mais atentos aos limites quanto aos pagamentos Aí você foi lá, fez a compra e a compra tinha que dar X valor Beleza, só que nesse momento você abre o aplicativo e ainda não mostra para você aquela compra Até para quem quer antecipar, a sua fatura não mostra Então vai mostrar zerada Isso pode levar até mesmo, acreditem, uma semana para o processamento E é nesse momento que a sua fatura fecha A fatura vai continuar zerada e você só vai pagar a compra que você efetuou naquele dia Só no próximo mês, no próximo pagamento Porque demorou para cair na sua fatura o processamento Mas tenha uma certeza Que eles vão mandar sim a fatura e a compra que você efetuou naquele mês Porém, você vai ter um prazo maior devido ao erro que foi apresentado Ou a lentidão do sistema do banco Isso acontece muito com o Santander Então não existe ainda um relato de outros bancos Então por isso eu quero informar que o Santander tem esse problema aí Então às vezes você quer pagar antecipado E você quer efetuar o pagamento naquela data E não consegue porque o processamento foi demorado, foi lento Então as compras que você fez hoje Só vai cair na sua fatura daqui a uma semana aproximadamente Isso pode levar dois dias, três dias Por isso que é muito importante que vocês olhem o aplicativo Sempre olhem em detalhamento de fatura Para ver se vai cair naquele mês Não caindo naquele mês, não se preocupe No próximo mês vai cair E não pense que não caiu naquele mês Exemplo, você fez a compra hoje Então a fatura já fechou Era para ter caído amanhã E aí você se imagina nesse momento o que? Ah, então não vai vir mais fatura Então eles esqueceram de cobrar Não, não esqueceram No momento que a fatura fechar E abrir a outra imediatamente Vai vir aquela compra que você fez no mercado X Com valor detalhado Tá? Então fique ligado Fique bastante atento quanto a isso E quanto a data do vencimento Desconsidere Muita gente veio aqui falando no canal Que a fatura está com vencimento Muita gente está informando Que a fatura está vindo com vencimento Daquele mês Principalmente daquela compra que você fez Mostrando que é para o mês 1 do 1 Então desconsidere Continue valendo aí sua data Porque no fechamento Eles vão mandar um aviso para vocês Isso é erro do sistema Aí já é um erro do aplicativo Do sistema Da fatura Tá certo? Do processamento de faturas Mas as compras vai vir mesmo Na data normal Pode vir no outro mês Pode ser prolongado para vir Mas vai vir Tá certo? Então pode gerar sua fatura E efetuar seu pagamento Vocês podem pagar antecipado Caso a fatura esteja liberada Sim Sem problemas algum Beleza gente Não teve mais dúvida Por favor Deixe nos comentários abaixo Que será um grande prazer Responder a todos vocês Deus abençoe a sua vida No nome de Jesus E valeu